Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus dizia às multidões Quando vê-lhes uma nuvem vindo do ocidente, logo dizeis que vem chuva E assim acontece Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor E assim acontece Hipócritas, vós sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu Como é que não sabeis interpretar o tempo presente Por que não julgais por vós mesmos o que é justo Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho Senão ele te levará ao juiz, o juiz te levará ao guarda e o guarda te jogará na cadeia Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, que bacana esse Evangelho Que a gente realmente, eu lembro do meu avô Meu avô, ele olhava para o céu assim e ele dizia, olha vai chover E chovia mesmo, era impressionante Eu ficava impressionado com ele, eu era criança Eu era muito criança Mas é claro, ele sabia interpretar como muitos de nós hoje sabemos interpretar as coisas Nós temos até aplicativo, que fala com muita precisão, inclusive Se vai chover, se vai fazer calor daqui três dias E isso tudo é ciência, e acontece Então o que nós temos que entender é que também nós temos que nos esforçar Para entender a palavra de Deus Muitas das vezes a gente fica dando murro em ponta de faca Sabe que não é correto, sabe que isso não é certo E fica insistindo, não gente, para Se a gente hoje tem aplicativo para ver as coisas aqui da terra Se a gente tem essa sabedoria, a ciência Nós também temos que nos esforçar para buscar a sabedoria do alto A sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus E a gente pode começar de que maneira? Praticando os mandamentos de Deus Tendo a sensibilidade de praticar os mandamentos de Deus Então se eu sou uma pessoa que pratica os mandamentos de Deus Coloco os mandamentos de Deus em primeiro lugar na minha vida E eu vou saber muitas das vezes o que é certo O que é errado O que pode e o que não pode É simples assim Então vamos lá, vamos praticar Vamos colocar aí no GPS de Deus No aplicativo de Deus Os mandamentos de Deus Que maravilha! O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto